Os dois próximos vieram de longe, viu? Realmente, um da Noruega que é bem cabreiro. O outro veio do Japão. Sabe aquele lance de pra resolver problemas, muitas vezes é preciso vê-los por outra perspectiva? Então, que houve desenvolvido no Japão é exatamente isso. Vários quebra-cabeças, muitas perspectivas, fases super coloridas e uma mecânica de jogo que, apesar de simples, dá um nó na sua cabeça. O objetivo aqui é terminar as mais de 80 fases com todas as estrelas e com o menor tempo e número de mortes possível. Ou seja, meu querido, essa belezinha aqui é pra quem não se intimida com dificuldade. Separe algumas horas e se delicie, porque além de desafiador, Cube também é viciante. Em jogos de terror já fomos de tudo. Jornalistas em manicômios, pintores enlouquecidos, mães solteiras. Mas encarnar um bebê em pleno aniversário de dois anos de idade é algo totalmente sem precedentes. Nesse indie norueguês bem macabro, engatinhamos pelas memórias de um nenenzinho que já passou por maus bocados em sua curta vida. Por que será que todas essas coisas assustadoras têm acontecido com ele? Com a ajuda de seu fiel companheiro, o ursinho de pelúcia Teddy, Embarque nessa jornada arrepiante em busca de seu porto seguro, a sua própria mãe. E ah, não esqueça de trocar o pijaminha pra esse aí, o exclusivo do Xbox One. Até mesmo quem encarou os pesadelos de Outlast pode precisar de ajuda com esse aqui. Tchau, tchau.